Stuart Anstis, ex-guitarrista do Cradle of Filth, morre aos 48 anos de idade. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people! Eu sou o Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, músicas, esportes, curiosidades, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. O músico inglês Stuart Anstis, que fez parte da banda de black metal Cradle of Filth, morreu aos 48 anos de idade, de acordo com a matéria publicada pelo site Metal Injection. A causa da morte não foi divulgada. Segundo o site Metal Archives, Stuart faleceu no dia 21 de agosto de 2022. Stuart fez parte do Cradle of Filth em 1995, em 1999. Durante o período que foi integrante do grupo, gravou os álbuns Dusk and Air Embrace e Cradle of the Beast, além do EP The Empire of Darkfire Tales in Palestine. O guitarrista Richard Shaw, que tocou no Cradle of Filth, de 2014 até 2022, lamentou a morte de Stuart em seu perfil no Instagram. Descanse em paz, Stuart. Foi uma honra tocar suas músicas. Os pensamentos estão com seus amigos e familiares neste momento difícil, escreveu Richard. Cradle of Filth é uma banda inglesa da cidade de Suffolk, na Inglaterra, formada em 1991. O estilo musical da banda evoluiu originalmente do black metal para o amálgama mais limpo e produzido do gothic metal, metal sinfônico e outros gêneros do metal extremo. Seus temas líricos e imagens são fortemente influenciados pela literatura gótica, poesia, demonologia, mitologia, satanismo e filmes de terror. Comunicamos o falecimento de Stuart Enstens, ex-guitarrista do Cradle of Filth, aos 48 anos, de idade.